Ruti, capítulo 2. Ruti vai rebuscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimelec, e era o seu nome Boaz. E Ruti, a Moabita, disse a Noemi, — Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, — Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os cegadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimelec. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, — O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, — O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os cegadores. — De quem é essa moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os cegadores. E disse, — Esta é a moça Moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, — Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth, — Não ouves, filha minha. Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo-te sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, — Por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe, — Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que, dantes, não conheceste. O Senhor galardoi o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela, — Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe, — Boaz, achega-te aqui e come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos cegadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a acolher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, — Até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debolhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou-o, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra, — Onde colheste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu, e relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse, — O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, — Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, — Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a Moabita, — Também ainda me disse, — Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi à sua nora Ruth, — Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim a juntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí